Foi lançado hoje um conjunto de medidas para reduzir a taxa de mortalidade prematura por doenças como câncer, diabetes e acidente vascular cerebral. É o plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. A reportagem é de Cleide Lopes. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, no Brasil, 740 mil pessoas morrem por ano por complicações provocadas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, o diabetes, câncer, infartos e acidente vascular cerebral. Vida sedentária, consumo de alimentos com alto teor de sal e gordura, além do uso abusivo de álcool e tabaco, contribuem para o aumento de peso. Hoje, quase metade da população brasileira está acima do peso, o que representa fator de risco para as doenças cardiovasculares. Prevenir e combater essas doenças é uma preocupação mundial. Estudos apontam que 63% das mortes ocorridas no mundo são provocadas por doenças cardiovasculares. Por isso, no próximo mês, a Organização das Nações Unidas vai realizar uma Assembleia Geral para discutir o tema saúde. O Brasil vai levar para a conferência um plano de enfrentamento dessas doenças preparado em parceria com diversos setores do governo e da sociedade civil. O plano foi apresentado hoje. A principal meta é reduzirmos 2% ao ano a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no país. Essa é a principal meta do plano e que envolve um conjunto de ações, sobretudo nos fatores de risco. Buscamos reduzir a obesidade, estimular a atividade física, garantir metas de ampliação de diagnóstico e tratamento para o câncer de colo de útero e câncer de mama entre as mulheres, reestruturar cada vez mais a rede de urgência e emergência para dar conta das situações das doenças cardiovasculares, oncológicas, para reduzir a mortalidade das doenças também nas situações de urgência e emergência. Além de estimular ações para que os brasileiros tenham uma vida mais saudável, o governo vai editar uma medida provisória que estabelece aumento de impostos e preços para os cigarros, como forma de reduzir o consumo de tabaco no país. Criou uma política de preços mínimos para o tabaco para evitar e combater o comércio ilegal de tabaco no país, ou seja, tentar trabalhar nas duas frentes de mais uma política de restrição do uso do tabaco. Além dessas medidas, o governo dobrou nos últimos seis meses a distribuição gratuita de medicamentos de combate à doença cardiovasculares, como a repetenção, que aumentou mais de 200%. Já o diabetes cresceu 158%. Diz A E aí